Tum, tum, pão! Tum, tum, tch, tá, pirem, pirem, turum, tá, dum, dum Fala aí pessoal do canal Assobra Fitas, beleza? Aqui é o Guzang, sejam bem-vindos a mais um vídeo E se eu contasse pra vocês que existe uma porrada de game ilegal Que todo mundo queria comprar Pessoal tava se planejando, guardando dinheirinho Mas aí o jogo nunca foi lançado Pois é pessoal, tem um monte de jogo bem louco E também sequência de franquia famosa que começou a ser feito E foi abandonado no meio do caminho Então pensando nisso, com vocês hoje aqui no canal 5 games muito bons que foram cancelados Pelos motivos mais xaropes possíveis Então ó, não esquece de meter o dedo no like Cancela o like de tanto apertar Não, não cancela não E vamos nessa Ah, vamos nessa Vamos começar o vídeo falando de um game perdido da franquia Star Wars O Star Wars 1313 Esse jogo pessoal, tava sendo muito aguardado Porque tava sendo desenvolvido por uma equipe monstra demais A desenvolvedora era Lucas Artes Que fez os melhores games da franquia E além disso também havia uma parceria com a empresa de efeitos especiais Que trabalhou nos filmes A Industrial Light & Magic O jogo tinha uma pegada bem mais adulta do que o comum da franquia Tinha temas como terrorismo E nisso em um sistema de mundo aberto E tive terceira pessoa parecida com Gears of War Tinha tudo pra ser bom O pessoal tava muito hypado Mas aí a Disney comprou toda a franquia do George Lucas E o estúdio que tava desenvolvendo o game Ficou no meio dessa confusão E desapareceu do mapa Sumiu Aí a gente teve os Battlefronts da EA Games Que foram E muita gente aguarda o game até hoje Em 2007 pessoal Surgiu uma desenvolvedora chamada Blast Entertainment Que era focada em fazer games baseados em filmes e séries E um dos seus projetos mais legais Era o jogo baseado no super-herói Flash da DC O jogo era o The Flash Fast Man Alive Homem mais rápido do mundo Era um jogo de mundo aberto Com uma história totalmente inédita E tudo isso tava sendo supervisionado Por um monte de veteranos nos quadrinhos E tinha muita liberdade criativa O que é sempre um bom sinal O jogo tinha uma mecânica de corrida digna do herói Com velocidade insana Câmera lenta E acrobacias do estilo Sonic 3D O mundo era bem rico em interativo Tinha um monte de sidequests E suas ações também influenciavam como os NPCs iam te tratar Mas aí simplesmente o game sumiu do mapa A desenvolvedora do game tava lançando games muito ruins Como o Alvin e os esquilos do PS2 Então ninguém quer investir grana nos seus projetos E com apenas um ano de existência Ela foi completamente a falência E como não tinha ninguém pra pagar O estúdio do jogo do Flash também foi cancelado Tess é sem dúvida Um dos games indies de maior influência Do mundo dos games A sua jogabilidade mistura 2D com 3D E é muito divertida E faz a gente pedir loucamente Por uma continuação Só que tem uma coisa que impede isso O próprio criador O desenvolvedor Phil Fish Acertou em cheio nesse jogo Mas o criador é meio louco E adora arrumar uma briga no Twitter Ele sempre foi controverso E chegou até a dizer que youtubers Que fazem vídeo de gameplay dos seus jogos É a mesma coisa que quem pirateia os seus jogos Maluco surtado É droga E uma dessas tretas Que fez ele ficar full da vida de vez E desistir do Fast 2 Foi a treta que começou Porque a Microsoft flexibilizou A entrada de games indies no Xbox One E o jornalista ficou cobrando do Phil Uma retratação por xingar tanto a empresa anteriormente Ele não gostou nada disso E simplesmente abandonou a indústria E nunca mais deu notícia sobre o game Pra fanbase de Mega Man Cada jogo lançado é uma festa É, acho que o pessoal ficou meio traumatizado De ter que esperar 11 anos Pela continuação do Mega Man 8 E um caso traumatizante Foi o Mega Man Universe Que todo mundo ficou com a expectativa lá em cima Mesmo sem nem saber o que era o jogo direito Assim que saíram os primeiros trailers O pessoal ficou pirado Eles mostravam que o jogo ia ter um modo de edição de mapas No estilo Mario Maker Onde o jogador poderia construir a sua própria fase E ainda ter todos os tipos de Mega Man Um sistema de consumação de personagem E um modo de história baseado no Mega Man 2 Parecia um sonho Mas acabou rapidamente se tornando um pesadelo Quando o Keiji Inafune O co-criador do Mega Man Decidiu sair da Capcom E abandonar o projeto Depois que ele saiu a Capcom Ainda tentou continuar Mas depois cancelaram sem explicar o porquê E o louco ainda fez o match number 9 Depois Que foi bem controverso E pra encerrar o nosso vídeo com chave de ouro Pessoal Vamos falar de um caso muito interessante Porque ia ser um game diferente do restante da franquia Ia marcar mesmo Eu tô falando pessoal Do StarCraft Ghost StarCraft é assim pra quem não conhece É um jogo de estratégia Um RTS Muito louco E eu acho que dispensa mais comentários Mas eles queriam fazer diferente com StarCraft Ghost Lançar um game de tiro em terceira pessoa Baseado em StarCraft Para os consoles da geração ali do PS2 O game tinha um conceito de Stealth Inspirado em Metal Gear Mas o desenvolvimento foi muito problemático Porque a Blizzard não conseguia se decidir Se fazia um jogo de tiro ou de Stealth Olha a confusão dos loucos O que tornou o desenvolvimento uma zona No final das contas o jogo trocou até de estúdio no meio do desenvolvimento Por causa dessa decisão O outro estúdio tentou fazer um bom trabalho Mas o jogo demorou tanto que uma nova geração de consoles já estava pra sair E a Blizzard estava tão ocupada com o World of Warcraft E a franquia principal do StarCraft Que simplesmente largou o game de lado Lançando apenas a história do jogo em um livro algum tempo depois Eita, nóis E aí pessoal, curtiram o vídeo? Eu particularmente achei muito louco esses games Pareciam que todos iam ser games sensacionais Se você conhece mais algum que aconteceu isso Comenta aqui embaixo, beleza? Deixa o seu gostei que ajuda demais E as minhas redes sociais estão na descrição Twitter, Facebook e o meu Instagram Me sigam lá, combinado? Um grande abraço do Guzang Muito obrigado pelo seu acesso E até a próxima Falou e fui!